E aí o pessoal, como é que é? Daqui é o Cimor, espero que tenham gostado do primeiro episódio. Estamos então aqui no segundo episódio, vamos abrir aqui a porta e seguir a nossa história do Dying Light. Rahim, eu não te vejo. Onde estás? Bem, o que estás esperando? Venha aqui. Acho que temos que olhar para o sítio, supostamente. Ah, ok. Press and hold RB to jump and grab the ledge you are looking at. Remember to look at the edge you want to grab. You can perform this action while standing, walking or running. Ok. Então basicamente temos que olhar para o sítio e queremos saltar e deixar o dedo pressionado no RB. No RB. No RB. No RB. Ah, o que é? Estão raiinho, como é que vai? Estão raiinho, como é que vai? Estão raiinho, como é que vai? Tem que aprender a correr? Tem que aprender a correr? Só faça o que eu digo, ok? Ok. O que é que mandas? O que é que mandas? O que é que mandas? Vamos, não pode ser serioso. Não faça isso. 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 Eu estava apenas com você. Não faça isso. O que? Você não pode tomar uma brincadeira? Vamos. Passe sua assa aqui. Jesus em um cacete. O que é que manda? Eu tenho mesmo de saltar? Bem... Cáu a panga! O que é que manda? 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 É isso, não é? Mas não se bloqueia o seu lodo ainda. Há mais. Para se livrar fora, você tem que ter vantagem do terreno. A maioria dos comerciam de pôr. Para se tornar um terreno, é melhor para você. Eu tenho algumas situações típicas para os zumbis. Vamos ver como se afastam. Ok. Vamos lá ver então o que é que ele tem para mim. Vamos correr aqui. Vamos correr aqui. O que está? Algumas vezes é melhor correr através das passagens nero. Talvez vamos ter um tempo difícil seguindo-te. Os hitters são os zumbis. Ok. Não tem que desligar antes de começar a correr. Outro, se você parar, você provavelmente está morto. Não é ruim. Para um noob. Olha-me este cabrão. Aqui. Ok. Vá naquele escáfalo. E não caçarem, porque não tem nada de comer. Isso é o meu favorito. Cato de pôr. 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 Você não vai sobreviver fora por 10 minutos, se você não pode fazer isso. Bom trabalho. Ok. É hora para o teste real. Volte à criação. Faça uso de tudo e tudo, enquanto você morre. deixa-me lá seguir isto. E agora... tenho que ir... para aqui? Oh yeah! Oi! Ok. Às vezes parece que não vai dar para agarrar, mas ele chega. Tenho um talento natural, mano. Tenho um talento natural. Obrigado. Você já fez isto antes? Você já fez isto antes? Não, não. A próxima vez que eu vim para isto era corrigir na escola. Ah! Ah, então você é um prodigio frio. Você é jovem? Tô! Tô! Ah! 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 O que foi errado? Raheem, o que aconteceu comigo? Oh p***, eu acho que você está tendo a sua primeira cegura. Apenas volte aqui. Ok, está aqui, está aqui. Então Zé, o que é que me aconteceu? Raheem, o que foi isso? Isso significa que estou... estou me a transformar? Não, não. Ele diz que não. Pelo menos para agora. Os ataques lembram que estás infectado, agora tens que ir falar com o Dr. Zed. Zed não, Zer. Ele vai te agirar, para que você possa sair fora sem tirar a cabeça de sua cabeça. Usa o elevador para chegar a terra de terra. Vamos descer aqui. Descer aqui. E vamos ao elevador ter que o Dr... Não, com o Dr. não. Era com quem? Quartos de Master? Ah, é o gajo que vende as armas, supostamente, não. Vamos lá ao elevador. Nice! Uh! O jogo é intenso. Ainda só está no início. Um trabalho real. E ninguém se suspeita de quem eu sou. Finalmente deram-nos um trabalho. Ninguém se suspeita de quem eu sou. Até agora tudo bem. E depois de ter falado com o Dr. Zed, ele vai me ajudar a lidar com os sintomas. E eu irei ficar bem melhor. Ok. Uuuuh... Preceito contínuo. Ok. Bora lá. Lá estamos nós. Aqui. Tenho que falar com o... Quartos de Master. É este cabrão, não é? Oh, você é o novo scout. Raheem me radioou sobre você. Sim, é eu. O nome é Crane. Eu não vou deixar de aprender seu nome até que você sobreviveu alguns dias. Mas aqui, isso é para você. Por favor, a palavra em torno da Tauri é que você é apenas um outro morto na linha de comida ou antizin. O que eu quero dizer que as pessoas aqui não gostam muito de você. Não, mas não se preocupem. É fácil ficar paranoia quando você está isolado. E, desde que alguém está caindo as comunidades para fora, há bastante paranoia para virar. A cidade toda, mas ninguém para chamar para ajuda, mas nós mesmos. Você me trouxe algumas suprimentos da airdropa, e você verá que as pessoas mudam suas tonos em um tempo. Essa coisa é uma mudança de jogo. Obrigado. Eu vou ter isso em mente. Escute, tem alguma coisa mais? Eu estou em um pouco de rush. Também, se você quer se tornar mais popular, você pode tentar ajudar as pessoas. Faça alguns favoritos, eles podem te gostar mais. Pode até encontrar uma mulher. Tenha-te calma na noite. Hehehehe. O que diabos? Ok. Vamos apanhar isto, isto e isto. Ok, nice. Isto também dá para apanhar? Dá, obrigado. Tem alguma coisa por aqui? Dá para falar com ele? Ah, ok. Ele não tem nada para mim. Ah, ok. Ele não tem nada para mim. Hum... Go... Go... Ok. Basicamente o que ele disse é que eu não sou muito bem visto aqui na comunidade aqui desta torre, e se eu quiser ajuda... Ah, aliás, se eu quiser ajuda... Se eu quiser começar a ter pessoal a ajudar-me... Ok, new guy. Cuidado lá fora. Nós já perdemos demais. Ok, obrigado. Ok, new guy. Você tem o Dr. Zer a montar em um semi-trailer em um porto de Fenton. Quando você sai da torre, coloque a esquerda e venda para a esquerda. Você não pode perder. Ok, ok. Ok, ok. Crane. Só continue a mover. Não há tempo para levar a vista. E tenta não fazer muito somente. O som atrasa aqueles f*****s. Ah, não estou a ver aqui ninguém. Bem, isto não é para este lado. Por isso, vamos também tentar não nos afastar... Ia, não. Eu não vou saltar isto. Vamos por aqui. Por aqui. Está aqui um zombi. Ah, ok. Eu passei por ele. Nem o tinha visto. Ok, temos que ir para ali então, né? Vamos descer aqui. Oh, f*****. Acho que fiz barulho. Não há nada. O que já fez? Boa! Está aqui? Não há nada. Ah, então... Estou achando uma vacina? O que? Não, não. Onde está? Onde está? Dr. Onde está? Ah, o que é não? Uma vacina. O que é que é que é uma vacina? O melhor que a G.R.A. poderia fazer. Inévitável? Então, não há cura? É uma variação de rabias. Não há cura agora, mas você vê que eu estou a testar em tanto a antizin e a ticina infectada. Uma cura é possível, definitivamente possível. Ah, cê. Você realmente acha que pode saber? Com a doutora Camden, sim. Sim, eu acho que sim. Ah, onde eu coloquei aquele inévitável? Quem é o Dr. Camden? Um colega se encaixou no setor zero, onde a outbreak primeiro, bem, se derrubou. Nós trabalhamos através da radio, mas nós fazíamos mais progressos se a conexão fosse melhor. Também se meus experimentos mais próximos se tornassem fruta. Eu tentava injetar recombinadas versões do vírus em pedaços de carne e deixá-los em torno da cidade. Esperando que alguns dos infectados os comeriam, para que eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas eles não? Ah, você não pegou fruta. Estou orgulhoso de que eu perdoe tanto tempo nela. Não há razão de manter qualquer antizin em reserva agora. Em qualquer caso... Ok, estou bastante ocupada, então estou no caminho agora. O que eu estava fazendo? Alguém, zero me mostrou e me dê outro pecado. Ok, ótimo. Não tenho de manter-te, por um tempo, o que é bom, porque eu tenho que se acostumar a essa ideia de te fossem por cima. Então, tempo para uma verdadeira, vá falar com o Spike, encontre-me perto do ZS Truck. Ele tem o primeiro trabalho verdadeiro para você. Vamos chalar com ele. Basicamente o que o médico tentou fazer foi colocar... Oh! Survival rank up. Nice. Ele tentou colocar pedaços da cura, dos testes que ele está a fazer em pedaços de carne e deixar pela cidade para os jumbis comerem. Mas os jumbis parecem que não estão muito interessados. Deixem-me lá ver então isto. Tens um novo ponto. Survival. The survival gives you access to support abilities, blueprints and gadgets. Oh! Nice! Ok! Então quanto maior for o Survival rank, mais armas podemos fazer. Isso é cool! E Spike? Estou a falar com ele. É apenas o que eu preciso. Mais unskilled labor. Ok, escute e pregunte a atenção. Há dois tipos de airdrops. Uma é a comida, a first aid supplies, a survival gear e tal. O outro tipo é cheio de antizen. A GRE envia um vídeo de uma vez que nos permite saber quando estão no caminho. Olha, o problema é que as airdrops com o antizen continuam sendo radiados por Rises thugs. E sem o antizen, nós somos basicamente escravidos. Rises e os jovens só operam durante o dia. Porque sair depois da noite é uma maneira de ser morta. Mas as próximas duas antizen caixas estão chegando até o sol e a noite. E a BREKEN significa ir atrás deles. Essa pode ser a nossa única chance de chegar à airdropa. O que é a minha parte aqui? Bem, como eu disse, sair à noite é basicamente suicídio. Ou seria, se eu não tivesse sido assustadoras e caixas por semanas. O que eu tenho. A BREKEN e sua equipe estarão bem hoje, se você chegar lá agora e armar essas caixas. Essa é a parte. Ok. O que são essas caixas e como eu armar as caixas? Você vai ver. Eu estaria falando sobre isso. Só lembre-se, sem essas caixas, BREKEN não vai sobreviver a noite. E se ele não volta com o Antizen, nós estamos perdidos. Antes de ir para fora, pegarei alguns caixas de fogo. Fiquei-os mesmo. E faça uma distração boa se você estiver em problemas. Não era por acaso que eu estava a fazer o loot. Não era por acaso que eu estava a fazer o loot. Então vamos então para além. Eu vou evitar matar zombies, porque eles são um bocadinho fortes. Pelo menos agora para o inicio para mim. Pelo que eu vi dos outros gameplays. Vamos abrir aqui o carro. Vamos abrir aqui o carro. Ok. Nice. Este carro está armadilhado já. Jade aqui. Tem alguém fora agora? Uma ajuda urgente necessária. Hum... Estou fora. Estou trabalhando para o Spike. Você é o Crane, certo? Escute. Nosso jogador está tentando segurar uma das nossas casas para a missão de BREKEN. Ele está em uma corteira de Befa e Memar. Estão envolvidos por zombies. Temos que lhe ajudá-lo. Ok, vamos lá. Yeah. Bora lá. Vamos ser parkureiros. Aqui. Por aqui. Nice. Oh. Temos aqui qualquer coisa. Uma blade. E aqui temos o que? Uh, lockpick. Ok. Para este lado? Não. Não. Merde! Parti isto. Você pode criar novos lockpicks usando metal partes. Oh! Está aqui. Um. Dois. Dois deve chegar, não? Deixa eu lá ver. Ok. Nice. Conseguimos abrir finalmente. Deixa eu ver o que temos aqui dentro. Tá. Tcharam! Oh! Uma arma nova. Yeah! Aipe! Pipe. Nice! É bonitinho. É um pipe tuning. Vamos por aqui. Oh yeah! Ah! Ah! Ok Jade. Estou aqui. Olá. Estou infectado. Cuidado-se, Crane. Ah! Vou ter que matar as gás. Espera aí. Ah! Não tenho. Não tenho. Não tenho nenhum. God damn. Vou ter que matá-los. Pau! Pau! Tá! Tá! Já foste mano! Toma! Já foste! Oh prima! Toma! Ainda estás viva? Toma! Já está! Ainda não! Falhei. Toma! Toma! Agora já foi. Vamos luta-los. Ok. Cigarretos. Vamos abrir a porta. Cucu! Oh shit! Oh man! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Olha lá bro! Olha lá bro! Olha assim. Não o deixes sofrer. Não! Ele nem parece estar a sofrer nem nada. Não! Anda bro! Que que tu queres? Anda! Anda! Eu preciso de entrar ai! Sabes disso né? Toma! Uma! Uma! Com licença. Obrigado. Que pior gaste nenhum paipo! F***! Você não tinha escolha. Ele não era mais humano. Agora corre! Você ainda precisa ligar as luzes. Essa é a única forma de fazer este lugar seguro à noite. Posso ligar as luzes então? Com licença. Oh yeah! Luz John! Certo! Certo! Como está chegando? Tem as luzes? Certo! 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 Dê-me um segundo! Oh! Backpack! Vamos achar isto! Certo! Café! Isto é para quê? Isto dá para vender? É isso? Deve ser! Ok! Outfits continuam mesmo né? Pronto! Ok pessoal! Vamos ficar por aqui neste episódio então! Espero que tenham gostado! Se gostarem deixem o vosso like e o vosso favorito! Não se esqueçam! Da minha parte está tudo! Fiquem bem! Vá! Peace! País!